Saudade é tudo, posso dizer de momentos que não voltam mais Na memória vejo o seu olhar, tudo pode acontecer Trago uma lembrança, uma canção que eu me encantei Versos de um poema, de um coração que eu machuquei Eu sou humildade e de tristeza partiu O amanhã é um novo dia, um novo amanhecer Onde tudo vai mudar eu sei, tudo pode acontecer Trago uma lembrança, uma canção que eu cantei Versos de um poema, de um coração que eu desejei Que soube recomeçar e fez a noite brilhar Brilhar, brilhar Trago uma lembrança, uma canção que eu cantei Versos de um poema, de um coração que eu desejei Que soube recomeçar e fez a noite brilhar 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 Amém.